Maré, Maré Maré, Maré Maré, Maré 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 Salve Amanha e Manjá Oh, Goiá Cheguei, cheguei Dona, Janaína Nas águas do samba eu vou me goiar Canta Santa Bárbara Guerreira Sou Caixara, joia, cara, praia Cheguei, Dona, Janaína Nas águas do samba eu vou me goiar Lua cheia, lua cheia Parei a minha jantada no mar E eu fui a praldeia Nesse quintal de areia aprendi a lutar Venho! Venho! A fé dos amores Alô, meus baianas! Os sonhos dos navegantes A miscigenação O sangue regueiro de uma nação Na ponta da inchada salta esse chão É o mais gentil E a lança desse meu Brasil Escalhar! Venho! Meus casais de mestre salem Porta Bandeira! Pela manhã! Alô, velha guarda! Coisa linda! Meus estados! Meus agumam! Coisa linda! Bateria! Ritmo de verdade! Pela manhã! Alô, rapazinha! É assim que é! Tamo junto! Coisa linda! Coisa linda! Meus estados! Meus agumam! Meus agumam! Larará! Na festa! Ao sul das navegantes Muito obrigado, minha harmonia! Muito obrigado, meu vice-presidente! Olha seu mundo! Tamo junto! Essa terra subiu! Esse é o Itaí paulista, rapaz! Esse é o Itaí paulista, rapaz! Fruto da evolução! Mãe natureza, clama a preservação! Marujo e banqueiro! Marujo e banqueiro! Deixa a estrela virar! Maré, maré! Abrega o que é! Esse é o nosso povo! Esse é a nossa gente! 30 anos de emoção! 30 anos de samba! Hoje cheguei! É! Muito obrigado, meu presidente! Me dá isso, meu pastor! Canta Santa da Paraguembeira! Sou caissara! Minha presidenta! A força da mulher! Rodadeira do mar! Tchanaína! Nas águas do samba eu vou me manhar! Canta Santa da Paraguembeira! Cães da Paraguembeira! Cães da Paraguembeira! Sou caissara! João Cães da Paraguembeira! Sou caissara! Muito obrigado a todos do segmento! Sou caissara! Eitae pareça, rapaz! …joia rara, praeira! Sim! Legenda por Sônia Ruberti